Caralho 이멍 흙 bleaca Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza Ela flexiona checa Vai claro Ela freqieciona checa Ela vem por cima toda reganhada Ela gosta da brabeza Ela vem por cima toda reganhada, ela gosta da brabeza Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela vem por cima toda reganhada, ela gosta da brabeza Ela vem por cima toda reganhada, ela gosta da brabeza Vai caralho, é o trainha, essa é do DJ Doglinha A Danda tá aí, hoje quem vai acabar é a Vitória tá aí, hoje quem vai acabar é a Vitória Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela vem por cima toda reganhada, ela gosta da brabeza Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela vem por cima toda reganhada, ela gosta da brabeza Vai caralho, é o trainha, essa é do DJ Doglinha Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela vem por cima toda reganhada, ela gosta da brabeza Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Legenda Adriana Zanotto